Bom dia Caio, bom dia a todo mundo da VIVTV, eu sou o Milton, estou aqui no meu trabalho e eu estou lendo, Caio, as crônicas de Nárnia, realmente estou muito encantado como o C.S. Lewis abordou aquele tema e como ele fez com que as crianças entendessem quem é Jesus através de Aslan, e Aslan criou tudo naquele mundo de Nárnia e confrontou o Digore quando ele se trouxe o mal para aquele mundo, no caso a Bruxa, e é interessante, como já ensina a criança desde pequena a ter responsabilidade, é um mundo de fantasia, mas uma fantasia bem realista, bem pé no chão mesmo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o C.S. Lewis, sobre as crônicas de Nárnia, sobre esse ser um escritor, esse escritor erudito, que deixou muitos best-sellers, eu sei que você já leu tudo sobre o C.S. Lewis e se possível, se você pudesse falar um pouco sobre ele, eu ficaria muito agradecido, valeu Caio, beijão. Beijão meu irmão, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua participação. Eu acho impossível atender o que você está me pedindo, porque é uma obra extensa de uma pessoa profunda, qualquer coisa que eu diga é simplismo. O que eu melhor posso dizer é que gosto muito dele, ele foi uma das dez pessoas no mundo cristão, que mais influenciaram a minha vida, não foi a que mais me influenciou, nem de longe, mas ele teve uma contribuição muito importante para mim. E eu usei a série de Nárnia em casa, com todos os meus filhos. Eu li todos os livros e eles aprenderam a apreciar a literatura fabulosa como meio de comunicação de verdade, especialmente lendo a série de Nárnia, quando meu filho Ciro devia ter sete, Davi seis, eu comecei a ler o Leão, a Feiticeiro, o Guarda-Roupa e fomos passando para outros e choramos lendo, aprendemos lendo. Enfim, é o que eu posso dizer, mais do que isso, é desnecessário e chega a ser tolo. Quem quiser saber o que é, pegue e leia. Não é todo mundo que gosta daquele tipo de leitura, não é. E tem outros livros dele que não são, a maioria deles não são livros fabulosos, no sentido de lidar com uma linguagem de fábula para comunicar a mensagem. Tem muitos livros de natureza filosófica, muitos, e provavelmente sejam os mais importantes. É isso que eu posso dizer, se quiser mais informação, inscreva-se S. Lewis no meu portal, você vai encontrar coisas a mais que eu já disse sobre ele, tá bom? Mas obrigado pelo carinho de pedir. Um beijo para você.